A modalidade esportiva Coutry Ranchort foi criada em 2006 e 2007 nos Estados Unidos e já conta com um número significativo de adeptos. Consiste em uma versão esportiva de apartação de gado e deve ser praticada em duplas, em muitos casos compostas por familiares. Os competidores participam em duplas e devem ordenar de 10 cabeças de gado de acordo com a indicação numérica solicitada. Muito bem, continuamos neste sabadão aqui na 26ª Expo Agro da cidade de Nanuca. Estou com a Nina e com o pai dela. Toninho, fala pra nós aqui. É pai e filho aqui fazendo esse trabalho aqui de ranchorte. Você já faz também esse treinamento com as pessoas que querem aprender também um pouco desse esporte. Fala pra nós aqui um pouco desse esporte. Sim, sim. A gente tem um centro de treinamento lá em Governador Valadares e a gente tem lá aula de equitação, aulas de ranchorte, da curso de ranchorte, entendeu? Então a gente tá sempre movimentando lá o centro de treinamento pra trazer a turma pra montar no cavalo, que faz muito bem pra saúde também. E é um esporte que ele faz bem pra família, é um esporte da família, né Nina? Olha, eu me surpreendi com você ali agora há pouco, gente. Ela ali montada no cavalo fazendo esse trabalho é um desafio pra mulher. A mulher já tá tomando conta de tudo mesmo, o espaço dela tá imenso. Fala um pouco pra nós como é que começou você fazer esse esporte. Não, eu já comecei desde pequenininha, já monta de cavalo. Meu pai é treinador, né? Mas esse esporte é um esporte que criança, mulher, qualquer um pode participar, qualquer idade. E é um trabalho aqui que a gente vê que é um trabalho que tem nas fazendas. Ele acaba sendo um tipo de treinamento até mesmo para os vaqueiros das fazendas? Sim, a origem dele surgiu nas fazendas, né? Juntando gado e tal, aí eles foram inventando. Agora eu vou falar uma coisa pro senhor aqui. Ela disse que começou desde pequena a fazer esse esporte. Se foi o senhor que incentivou ela, ela viu o senhor fazendo. Ou como é que foi isso aqui? Implantou isso nela que a menina faz o negócio e faz bem feito mesmo, viu? É, realmente a gente monta de cavalo. Desde pequena que ela tinha uns seus seis anos, já começou. Aí a gente tava no Timpene, esporte de Timpene. E até hoje a gente corre o Timpene também. E de quando começou o ranchote, a gente já vem começando a encaixar. E agora nós entramos de vez no ranchote. E tamo aí com a turma aí, se Deus quiser, agora nós estamos direto. Aqui em Nanuque, alguém procurou vocês falando assim, eu quero fazer esse negócio também? Gostou também? Ou ainda ninguém procurou vocês ainda? Não, tá pegando, todo o pessoal tá falando que tá fazendo pista nas regiões aí. E já tem até o pessoal aí que era me convidando pra ministrar curso pra eles aí. Nina, fala pra mulherada agora. A mulherada que viu, admirou, tá interessada. Chama essa mulherada pra participar também e entrar no time. Porque a mulher já tá tomando conta de tudo, gente. Já tomou o espaço do homem, agora é o homem que tem que tomar esse espaço da mulher. Começar a lavar a vasilha, limpar a casa, porque as mulheres tão em cima. Convida a mulherada também pra participar, gente. Podem vir, é um esporte fácil, prático. A gente vai pegando o jeito, com treinamento e tudo. E vai juntando mais mulherada aí. E a luz é tu?